Guto Lima Para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta logo pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Sabe que tu ainda me ama Se engana, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta logo pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, vem, volta aqui pro teu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Guto Lima O rei do arroja Arrocha aí, véi Ei, brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não vive Que só ela que tá amando Eu só te falo Que tem gente aí sozinha Um que daria tudo Pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mais que todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Da cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Da cara dela Libera ela Arrocha aí Vem, vem, vem Ei, brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não fica e só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha O que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando tempo, você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném, da cara dela Libera ela Você tá roubando tempo, você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de te machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de te machucar Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Vem, 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 vem Voutor Lima O rei do Arrocha Vamos amor Vamos curtir Bora pra meira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente Se você é um amor Que um assunto é Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pega areia Arrocha aí Vamos amor Vamos curtir Bora pra vir a tomar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente Pega areia Pega areia Agua de coco Beira do mar Beira do mar Beira do mar Pega areia Da caipirinha Agua de coco Cervejinha Pega areia Agua de coco Beira do mar Arrocha aí Basta aí Arrocha aí Arrocha aí Vem dançar com o Guto Lima, o rei do Arrocha Repertório novo Sabe por quê? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem, eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa, eu tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, apaixonadinho Você me deixou apaixonadinho Você me deixou apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu gutinho Apaixonadinho Você me deixou apaixonadinho Você me deixou apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu gutinho Oh, meu neném, eu preciso do teu corpo Você me faz tão bem Tá bom, já tamo junto, misturado Vem, vem, apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu gutinho Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu gutinho Sabe por quê? Fico mandando mensagem Querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu gutinho Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu gutinho Oh, meu neném, eu preciso do teu corpo Você me deixou Você me faz também Você me faz também Tá com o chão, tamo junto misturado Vem, vem Vem, vem Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu gutinho Vem, 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 vem Voto Lima Você chegou Já tinha muita gente por lá Tá dando o trabalhão pra organizar E o coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo e um dengue cheiro Pra eu chegar de vez e bagunçar Não aperta o fogo não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem um amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, ai, ai Espaçosa demais E o coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo e um dengue cheiro Pra eu chegar de vez e bagunçar Não aperta o fogo não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem um amigo indo parar lá no pulmão Tem como eu ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como eu ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, ai, ai Espaçosa demais Música Música Vem dançar com Guto Lima Guto Lima, o rei do Arrocha Eu amei, nem sempre se calcula o risco Mesmo assim eu amei, despeciei tanto sorriso Mas no fim eu chorei, mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho, eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor chegou e fez estrago É melhor eu me fechar Me fechar Aí você veio, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tiro o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cega não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era Tiro o fulminante no meu coração Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim eu amei Despeciei tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor chegou e fez estrago É melhor eu me fechar Me fechar Aí você veio, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tiro o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cega não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era . E aí E aí E aí E aí Guto Lima, o rei do arroja Vem dançar com o Guto Lima Arrasta aí Tá osso sem você, tá osso Togo e nem cachorro Abandonado, jogado pelo chão Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus, abre Maria Reparei noite e dia É muita covardia Eu te liga, cê não atender Cê vai pedindo pra morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Ineco, ineco Do nosso ineco, ineco Do nosso ineco, ineco Tô com saudade do nosso Ineco, ineco Tá osso sem você, tá osso Togo e nem cachorro Abandonado, jogado pelo chão Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus, abre Maria Reparei noite e dia É muita covardia Eu te liga, cê não atender Cê vai pedindo pra morrer Amoreco, amoreco Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Ineco, ineco Do nosso ineco, ineco Do nosso ineco, ineco Tô com saudade do nosso Ineco, ineco Do nosso ineco, ineco Do nosso ineco, ineco Tô com saudade do nosso Ineco O rei do arrocha Já tem uma semana que eu tô limpo De você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida, zero vontade De te ver De beijar sua boca e turbir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida, zero vontade De te ver De beijar sua boca e turbir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se assim não recairei Vem dançar com o guto livre Bolto Lima O rei do Arrocha Chegou pra mim Beijando minha boca Me passando mel Resolveu meus problemas Dentro de um hotel Tava tão gostoso Que até deu medo E eu surtei Tinha você nas mãos Mas eu não segurei Não vou mentir Confesso que eu me achei Falou que eu não voltava E eu não botei fé Agora quero de volta Você não quer, não quer, não quer Eu vou pra igreja Pede pra te trazer de volta E te arrancar de mim Eu vou pra igreja Bloque na base da cerveja Eu não aceito o nosso fim Eu vou pra igreja Pede pra te trazer de volta Tente arrancar de mim Eu vou pra igreja Bloque na base da cerveja Eu não aceito o nosso fim Meu Deus tem dó de mim E eu surtei Tinha você nas mãos Mas eu não segurei Não vou mentir Confesso que eu me achei Falou que eu não voltava E eu não botei fé Agora quero de volta Você não quer, não quer, não quer Eu vou pra igreja Pede pra te trazer de volta Tente arrancar de mim Eu vou pra igreja Bloque na base da cerveja Eu não aceito o nosso fim Eu vou pra igreja Pede pra te trazer de volta Tente arrancar de mim Eu vou pra igreja Bloque na base da cerveja Eu não aceito o nosso fim Meu Deus, tem dó de mim E não foi só uma vez, não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei o relacionamento é dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebeu que me perdeu É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo vai em volta, a menos eu E não foi só uma vez, não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei o relacionamento é dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebeu que me perdeu É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo vai em volta, a menos eu Mas quando-me me perdeu Eu vou perceber que meu coração sofreu Eu vou sentir falta, eu vou Eu sou никогда que meu coração sofreu Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca control, quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta, foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num motel de rodoviária Assistindo novela numa TV com a 12 polegada E macho viscada Com o brilho na antena, em minha vida até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca control, quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta, foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num motel de rodoviária Assistindo novela numa TV com a 12 polegada E macho viscada Com o brilho na antena, em minha vida até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo todo dia que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo todo dia que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex O coração aprende de uma vez O coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex Godo Lima O rei do apoia Vem dançar com o gudurila Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em choval do bebê Eu sonhei tanto ter tomal Não tá dando nem pra tomar banho No trabalho eu acabei largando Que os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu também tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo Tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade matar Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em choval do bebê Eu sonhei tanto ter tomal Não tá dando nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu também tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade matar Goto Lima O rei do arroja No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou e quem foi Largado não espera Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a tela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu trabo Cadáver eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que a outra boca dava Eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vem dançar com Guto Lima Arrocha aí, bebê Guto Lima, o rei do arrocha Você terminou com ele e tá chorando Que é água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um outro tá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não se vence, joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo Um beijo meu Antes de desistir do amor Se não se vence, joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo Mas antes disso, prova um beijo meu Arrocha aí Arrocha aí Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um outro tá um beijo Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não se vence, joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo Mas antes disso, prova um beijo meu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não se vence, joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu 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 Mas antes disso, prova um beijo meu